Amores, gentes, e é na crista da onda que partilho convosco a próxima canção. Chama-se, ao meu amor, marinheiro. Amores, gentes, e é na crista da onda. 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 Amores, e é na crista da onda. Amores, e é na crista da onda. Amores, gentes, e é na crista da onda. Amores, gentes, e é na crista da onda.